Olá, agora nós vamos aprender como faz para cozinhar massas e macarrão. Para cozinhar a massa e o macarrão, a gente tem alguns passos que são muito importantes para que eles fiquem perfeitos. Bom, você já escolheu o seu espaguete, já escolheu a sua massa, pene, farfalho, o que você quiser usar, e agora a gente vai cozinhar essa massa. Qual o passo primordial para a gente cozinhar uma massa corretamente? Água, e essa água tem que estar fervendo. Se ela não estiver fervendo, ainda não está na hora de você colocar a massa para cozinhar. Segundo ponto importante, quando a gente vai cozinhar a massa, toda a massa vem no pacote com uma descrição do tempo ideal para a gente poder cozinhar essa massa. É importante que a gente respeite esse tempo e não fique experimentando a massa todo tempo. Se lá diz 10 minutos, pode ter certeza que os 10 minutos vai dar certo. O fabricante já testou e fez para que a gente conseguisse cozinhar a massa corretamente. Vamos cozinhar a nossa massa? Hoje, para cozinhar, eu vou cozinhar um espaguete. Só que antes de eu cozinhar o espaguete, eu preciso colocar sal nessa água. E o sal que eu coloco na água não é pouco sal não, é bastante. E esse sal tem que deixar a água mais ou menos com o gosto da água do macarrão. A proporção que a gente usa normalmente é 1 litro de água para cada 100 gramas de macarrão. E para cada 1 litro de água, eu coloco mais ou menos 1 colher de sopa, não essa grande minha aqui, mas 1 colher de sopa, de sal. E isso deixa a água com a quantidade de sal ideal. Aqui para mim, eu vou colocar mais um pouquinho de sal. Depois que ela já ferver de volta, eu vou pegar o macarrão e vou fazer um truquezinho aqui. Eu vou torcer ele e na hora que eu jogar ele dentro da panela, ele cai para os lados. E isso faz com que ele não grude um no outro. E aí você vai perguntar, Guilherme, mas a gente não precisa colocar um fio de óleo, um fio de azeite dentro da água para poder cozinhar o macarrão? Não precisa. O macarrão é feito para não grudar, se a gente conseguir mexer ele a cada 1 ou 2 minutos durante todo o tempo de coxão. Agora eu vou esperar ela mais ou menos aqui, os 10 minutinhos para poder cozinhar. Então, assim que ela estiver cozida, eu vou retirar ela e mostrar para vocês como que a gente faz o procedimento final. Bom, a massa já está pronta. Eu vou pegar aqui um pote e vou tirar ela daqui. A gente tem algumas opções para tirar essa massa. Uma delas é assim, como eu estou tirando agora, através de um pegador. Em casa, se você quiser, você pode tirar ela com aqueles corredores de macarrão também. Aqui, esse macarrão está praticamente pronto já para eu poder colocar ele dentro do molho. E aí eu vou escolher o molho que eu quiser. Molho bolognese, molho suco, molho quatro queijos, cutanesca, qualquer um deles. Só que, se eu não passar um fiozinho de óleo nele agora, esse macarrão vai grudar no outro. Então eu pego um óleo mesmo, pode ser um óleo de soja qualquer. E se você quiser em casa colocar um azeite de oliva, também não tem problema nenhum. Agora eu tenho certeza que o macarrão não vai mais grudar e ele está no ponto para eu poder colocar dentro do molho. E é assim que se faz para cozinhar o macarrão. E aí, gostou desse vídeo? Então clica aqui embaixo em gostei e aproveita e deixa o teu comentário também. Se você tiver alguma dúvida, coloca lá embaixo nos comentários que a gente vai tentar esclarecer ele o mais rápido possível. E se você quiser ver mais vídeos de culinária básica, clica aqui do lado. Tchau. Tchau.